Estamos ao vivo, ao vivo pra toda a comunidade do Cidade Nova, manda um abraço pro Valadão, 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 manda um abraço pro Arvo que não veio no Lúcio, manda um abraço pro Ideraldo, vai perder o Lúcio com o Valadão, meu Deus, um abraço pra todo mundo que não veio, Esperamos você na próxima reunião, daqui 15 dias!